Agora são 6 horas e 7 minutos, você está acompanhando direto do auditório da Assembleia uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais que debate as propostas de expansão do sistema de transporte coletivo sobre trilhos da região metropolitana de Belo Horizonte. Se você quiser continuar acompanhando esse debate, é só acessar o nosso portal, que é o almg.gov.br ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. A gente interrompe a transmissão dessa audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião extraordinária desta noite de segunda-feira. Reunião aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Neste momento, o deputado professor Clayton está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. A ser apreciada na primeira fase, momento em que vem a mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado João Magalhães solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 1202-2019 seja apreciado em primeiro lugar. Nesse passo, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Tito Toys, suspende a reunião por 10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reapertos os trabalhos anunciados à votação no primeiro turno do projeto de lei nº 1202-2019, suscitam questões de ordem. Os deputados João Vítio Xavier e João Magalhães solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. A continuo, a presidência em atenção à questão de ordem suscitada pela deputada Beatriz Serqueira determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 24 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para extraordinária de logo mais às 18 horas nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Em discussão à ata, não havendo a quem souber ela se manifeste, estou por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão de pauta, de modo que o projeto de lei 1202 de 19 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, os deputados e deputadas que eu aprovam, pelo menos como se encontra, está aprovado. A presidência suspende por dois minutos os trabalhos. São seis horas e dez minutos, estão suspensos... ...projeto de lei 1202 de 19 do governador do Estado, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências. A Comissão de Justiça conclui, pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 4 que apresentou, e pelo desmembramento da proposição que deu origem ao projeto de lei complementar número 38 de 2023. A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 4 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 5 que apresentou, emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das emendas, número 1 a 61. Vem à mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana, líder do bloco Avança Minas, solicitando a votação destacada das emendas 1, 5, 9, 10 e 26. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 27 do artigo 232 do regimento interno. Portanto, a presidência pede atenção às deputadas e deputados, pois nós vamos dar início à votação deste projeto, salvo emendas e destaques. Portanto, peço de atenção às deputadas e deputados, para que adentrem no plenário, para iniciarmos a votação deste projeto. A presidência suspende por um minuto os trabalhos. Em votação, o substitutivo número 5, salvo emendas e destaques. São 6 horas e 13 minutos, está em votação neste momento no plenário da Assembleia, o projeto de lei do governador do Estado, que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União. Esse projeto era o segundo da pauta de hoje, mas o deputado João Magalhães, líder do governo, pediu a inversão da pauta, pediu que ele fosse votado em primeiro lugar. Ele está sendo votado neste momento, salvo emendas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputados. Em votação. Fernanda, já vemos alguns votos no painel e vemos que tem deputados governistas votando contra o projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. O deputado Arnaldo Silva é um deles, o deputado Elismar Prado também votando não neste momento. A adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, o deputado Raul Belen do Cidadania também votando não. Vamos ver o resultado dessa votação agora em instantes. Votaram sim 33 senhoras e senhores deputados, votaram não 20 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 5, salvo emendas e destaques. Com a aprovação do substitutivo número 5, ficam prejudicados o substitutivo número 4 e o projeto original. O presidente esclarece que os substitutivos número 1 e 2 foram apresentados na 19ª legislatura, ao final da qual foram arquivados, e que o substitutivo número 3 do governador do Estado foi contemplado no parecer da Comissão de Justiça e também foi arquivado. Nesse momento, nós vamos colocar em votação as emendas número 2 a 4, 6 a 8, 11 a 25 e 27 a 61, com parecer pela rejeição, salvo destaques. Vossa Excelência só pode encaminhar no momento do destaque, deputado Rodrigues. Nós estamos agora votando as emendas. Portanto, vamos dar início à votação das emendas, que tem parecer pela rejeição. Em votação. Orientação, não. O projeto principal passou com 33 votos a favor, 20 votos contra. Agora, em votação, as emendas, algumas emendas ao projeto de lei. Essas emendas têm parecer pela rejeição. E vimos há pouco, líder de governo, deputado João Magalhães, orientando, de fato, a votação pela rejeição dessas emendas, que trazem alterações no projeto de adesão, que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. Presidência, vai proceder e iniciar a segunda chamada de votação das emendas. Em votação. Tal como vimos na reunião da parte da tarde, há uma grande presença de servidores lotando as galerias aqui do plenário da Assembleia, pedindo a rejeição desse projeto. Servidores preocupados com impactos nas suas vidas, na prestação do serviço público aqui no Estado de Minas Gerais, a partir do momento que o Estado tenha que cumprir as contrapartidas do regime de recuperação fiscal. A gente vai explicar um pouco mais sobre elas ao longo aqui da reunião. Votaram sim 19 senhoras e senhores deputados, votaram não 33 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, estão rejeitadas as emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques. Nesse momento, nós vamos dar início em votação à emenda número 1, com parecer, da mesma forma, pela rejeição. Em votação. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, perdão. Para encaminhar. Como a emenda está destacada, quer acabar o encaminhamento. Então, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei brevíssimo no encaminhamento, mas eu não poderia que deixar de orientar aqui os colegas deputados, que estão atentos a essa covardia que o governo vem fazendo, não só com os servidores públicos, mas, de certa forma, presidente, diretamente com a população. E pessoas que não entenderam até agora, presidente. Pessoas, alguns ainda não entenderam, eu não quero entender o estrago que esse projeto fará. Não a Romeu Zema, não a deputado A, B ou C, mas ao Estado de Minas Gerais. O que se está provando aqui hoje é algo extremamente ruim para os mais humildes, para as pessoas que precisam do Estado, que precisam de saúde, que precisam de educação, que precisam de segurança. É isso que o governo Romeu Zema está enfiando o Estado num buraco negro sem fim. Não é, presidente. E eu quero aqui, Vossa Excelência vai me permitir pedir emprestado palavras de Vossa Excelência, que eu também já fiz e falei lá nas comissões. Vossa Excelência disse hoje, na entrevista da Itatiaia, o presidente dessa casa disse, Olha, a dívida em 98 era de 14 bilhões. De 98 até 2024, nós já pagamos. Quando eu falo nós já pagamos, deputado Raul Belém, não é deputado, não é Romeu Zema, não é Aécio, não é Fernando Pimentel, não é Anastasia, não é governador, não é deputado. É o cidadão, o pagador de imposto, é o cidadão, é a população, já pagou 93 bilhões de reais. E aí, nós entraremos, vou falar aqui, num contrato com a União, onde vamos pagar, de 2024 até 2032, cerca de 104 bilhões a mais. Para, ao final disso, a dívida chegará a 210 bilhões. E aí, nove anos de camisa de força, com uma única expectativa, que está lá no plano, que o governo enviou, e está lá na Secretaria de Tesouro Nacional, com uma miserável recomposição de 3% em 2028. Ou seja, o servidor amordaçado, não pode fazer concurso, não vai aumentar o efetivo, sobrecarga de trabalho, arrebenta com as políticas públicas, e o mais pobre, o mais humilde, pagará de novo a conta. É isso que Romeu Zema quer para Minas Gerais? Não é isso, presidente, que nós queremos. Então, presidente, a emenda número 1, que eu faço destaque, diz o seguinte, o plano de recuperação fiscal, no âmbito do regime de operação fiscal, tem como objetivo corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas e estaduais, mediante a implementação das medidas e reformas institucionais, neles especificados, ressalvado o disposto, no inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República, de modo a assegurar a revisão geral anual nos termos da Lei Complementar Federal 159 de 2017. A emenda número 1 é para que os deputados e deputadas desta Casa, nesse momento, garantam aos servidores, lá no projeto regime, olha, nós vamos assegurar pelo menos a inflação nesse período. É o mínimo domínio que os senhores e as senhoras podem fazer. Presidente, é voto sim pela aprovação. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, nós vamos dar início à votação da emenda número 1, comparecer pela rejeição destacada. Vai encaminhar, deputado John? Orientação, voto não. Essa emenda, apesar de ser meritória, ela desfigura o projeto. Voto não. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 1. Em votação. Esta emenda é do deputado Sargento Rodrigues. Ela trata de assegurar a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo, mesmo com a aprovação da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. O deputado fez a defesa desta emenda para que o projeto não traga tantos prejuízos para os servidores do Estado. A presidência vai proceder segunda chamada de votação. Em votação. Importante a gente lembrar aqui, Fernanda, que o regime de recuperação fiscal já garante a revisão anual dos servidores dentro do valor da inflação. Não pode haver aumento real. Porém, o governo do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, governador, já disse recentemente que durante o regime de recuperação fiscal só estão garantidas, por enquanto, duas revisões ao longo desses nove anos de três pontos percentuais cada uma. Isso por enquanto. votaram sim 20, senhoras e senhores deputados, votaram não 33, senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitada a emenda número um. Nesse momento, vamos dar início à votação da emenda número cinco, comparecer pela rejeição destacada e para encaminhar com a palavra o deputado Beatriz Serqueira. Presidente, até seria uma boa noite, não fosse uma votação que diminui o lugar do parlamento e diminui o lugar da democracia e o lugar dos serviços públicos. Mas eu me inscrevi para cumprimentar todos os sindicatos e servidores que se mobilizaram muito rapidamente em uma pauta que nós já obstruímos há seis anos. Seis anos. Ninguém pode dizer que não sabe o que é o conteúdo do regime de recuperação fiscal e nem as suas consequências. A emenda número cinco, destacada, que também é o deputado Sargento Rodrigues, ela excepciona aquelas vedações para os servidores que estão previstas no regime de recuperação fiscal. mas vocês já viram aqui que a votação cristalizou em 33 votos. Mas o que eu quero dizer e por isso eu me inscrevi, porque daqui a pouco o governo vai tirar o quórum dessa reunião, então eu estou me antecipando para dizer a vocês que o governo não tem votos necessários para finalizar a votação do regime de recuperação fiscal hoje, porque ele não tem o número necessário para a votação do projeto de lei complementar. Então, daqui a pouco o governo vai tirar o quórum do plenário. Então, nós temos ainda um fôlego para impedir que esse regime seja adotado em Minas Gerais, além do segundo turno de votação, que ainda pode ser que aconteça, a depender aí da semana de lutas. Daqui a pouco está marcada uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, às 19h, com os dois projetos na pauta. Se um dos projetos finalizar a votação aqui, acredito que já irá para a votação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mas o que eu quero mesmo dizer a vocês é que nós estamos no meio de um processo de luta, que tem muita luta para ser feita, porque hoje ainda é segunda-feira, o governo não tem a votação necessária, e eu só lamento, porque o governo é o tipo de líder que massacra e sacrifica os seus, porque a liderança tem que ser aquela que protege o seu time, que cuida do seu time, que não expõe o seu time a situações difíceis. E quando o governo força essa votação, ele está expondo os deputados da sua base, que ficam expostos no momento mais delicado, que é o momento eleitoral, que vai acontecer daqui a pouco, em que quem vai no território, quem vai no município pedir o voto é o deputado, não é o governador, porque como o governador é da não política, ele não está nem aí para o que vai acontecer no processo eleitoral municipal. Mas os deputados, nós, deputados e deputadas que trabalhamos nos municípios, nós estaremos nos municípios. Então, eu me espanto com o não líder, ou com a liderança negativa que é esse governo, que o tempo inteiro expõe a sua base, a coloca em dificuldades e a coloca contra servidor público, porque as votações mais difíceis que o governo testa, ele testa a lealdade pelo desgaste. Isso é uma coisa difícil de explicar, você testa a lealdade pelo desgaste, o tanto que você se desgasta em meu nome. Mas daqui a pouco, essa reunião deve cair, porque 33 votos não conseguem aprovar o projeto de lei complementar. Isso é bom, porque nos vai dar um fôlego para a gente continuar batalhando por alternativas, porque eu não entendo, quer dizer, eu entendo, como que o governo não se importou em não buscar alternativas, porque elas existem. Desde o final de 2023, nós vimos que são possíveis outras alternativas, mas ele insiste no sacrifício da sua base na Assembleia, no sacrifício do seu povo, do povo mineiro, para um regime de recuperação fiscal que não vai recuperar nada. Mas o meu encaminhamento, presidente, é favorável à emenda que será votada e que está destacada. Obrigado, deputada Beatriz. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 5, com parecer pela rejeição destacada, deputado João, para encaminhar favorável ao contrário à emenda. Não à emenda. Portanto, vamos dar início à votação desta emenda. Em votação. O plenário vota agora outra emenda do deputado Sargento Rodrigues, a emenda número 5. Essa emenda excepciona vedações dos servidores que estão previstas nesse projeto de lei de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Vimos, Heitor, a deputada Beatriz Serqueira lembrando aos presentes que o projeto de lei foi aprovado, mas que não acordam para a votação do teto de gastos, do projeto de lei complementar do teto de gastos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. E essa emenda, então, ela está defendendo, o deputado Sargento Rodrigues defendendo exceções aí dentro do regime de recuperação fiscal, dentro daquelas contrapartidas, entre elas, Fernando, a concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração aqui para os servidores públicos, também a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, também temos aqui outros pontos, a realização de concurso público e a criação e reajuste ou adequação de auxílios, vantagens e bônus e abônus. 20 senhoras e senhores deputados, votaram não, 33 senhoras e senhores deputados, não voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 5. Votação, nesse momento, da emenda número 9, comparecer pela rejeição destacada para encaminhar para encaminhar o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei breve, serei objetivo, mas os servidores que nos acompanham e todos aqueles que estão acompanhando a TV Assembleia e, obviamente, os colegas deputados que queiram acompanhar a votação, a emenda número 9, tem o seguinte teor, acrescente-se onde convier. Artigo, gente, por favor, por favor, fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos civis e militares durante a vigência do plano de recuperação fiscal no âmbito do programa do regime de recuperação fiscal. Essa emenda agora, mais uma vez, para os senhores deputados e deputadas, os 33 estão votando com o governo. Ela é autorizativa. Ela é autorizativa. Ela é autorizativa. Ou seja, vocês não estão impondo o governo a nada. Nós só estamos deixando no próprio regime de recuperação fiscal a autorização para que ele possa fazer a recomposição. Então, não há, com todo o respeito que eu tenho a todas as excelências, não há pretexto algum que possa falar, olha, o deputado botou a gente numa casca de banana, porque nós estamos fazendo a autorização. Nós não estamos impondo ao governo, mas nós estamos pedindo aos senhores e as senhoras deputadas, os 33 que estão votando com o governo, que pense um pouquinho mais no servidor. Eu não acredito, presidente, eu não acredito a que essa tela aqui não está com o time aqui, presidente, eu não, presidente, a tela daqui está sem fazer o time, então pediria aí para que o deputado se orienta aqui para a gente saber quantos minutos. Vamos ligar a tela, mas você se lenda ainda tem três minutos, deputado Rodrigo. Ok, obrigado, presidente. É, porque quando aparece aqui fica melhor para a gente olhar e controlar o nosso tempo. não é possível que os colegas deputados e deputadas não tenham o mínimo de sensibilidade para conservadores. Olha, o estrago que está sendo feito é gigantesco, mas é perfeitamente aceitável que o governo venha dizer, olha, eu tive a autorização aprovada no substitutivo pelo conjunto de deputados e deputadas, mas os deputados estão me pedindo ou estão fazendo aqui o encaminhamento para que fique a autorização já aprovada. A autorização não implica que o governo tenha a obrigação, o dever de fazer, mas, por outro lado, ele também não precisa mais pedir a Assembleia para fazer a recomposição da perda inflacionada. Lembrando aos senhores e as senhoras que o artigo oitavo, inciso primeiro, da lei complementar 159 de 2017, lei essa, a principal lei que disciplina o regime de recuperação fiscal, tem o seguinte teor, inciso primeiro, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos poderes ou de órgãos, servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 10 do capo do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, o que vocês vão aprovar é o ressalvado no inciso primeiro do artigo 8º. Por isso, não há desculpa para votar contra o servidor. Por gentileza, tenha um pouquinho de sensibilidade para o servidor, vota sim na emenda. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, pergunto se o deputado João se quer fazer encaminhamento contra a emenda. Sim, deputado presidente. Voto não, não a emenda. Portanto, vamos dar início à votação da emenda número 9 com parecer pela rejeição destacada. Em votação. Presidente da Assembleia coloca agora em votação a emenda número 9 que é do deputado Sargento Rodrigues. Mais uma emenda desse deputado. O texto dessa emenda diz que fica autorizada a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos civis e militares durante a vigência do plano de recuperação fiscal no âmbito do regime de recuperação fiscal. O deputado Sargento Rodrigues destacou aqui na tribuna que é uma emenda autorizativa, ou seja, ela não impõe nada ao governo, é uma autorização para que o governo possa fazer a recomposição. em votação. Em votação. Lembrando que o regime de recuperação fiscal, como eu dizia há pouco, prevê, autoriza a revisão dos salários dos servidores dentro apenas do índice inflacionário, mas no plano de recuperação fiscal enviado pelo governo do Estado ao governo federal estão previstas apenas duas revisões salariais de três pontos percentuais cada uma no prazo dos nove anos do regime. Votaram sim 22 senhoras e senhores deputados, votaram não 32 senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitada a emenda número nove. E, nesse momento, última emenda a ser votada, destacada, a emenda número dez, comparecer pela rejeição e para encaminhar, deputado professor Clayton. Perdão, falei a última emenda, na verdade, a penúltima emenda, temos mais uma emenda após essa para ser apreciada. Presidente, boa tarde, boa tarde, deputados e deputadas. Esse plenário, ele leva o nome de um verdadeiro estadista, de alguém que honrou o nome de governador de Minas, que é Juscelino Kubitschek. Samuel Weiner, deputado Betão, que é um dos grandes jornalistas da história desse país e ele tem um livro de memórias fantástico e há um diálogo entre JK e Samuel Weiner, o Vaininho, como JK o chamava, antes da votação para decisão da construção de Brasília. E o Samuel Weiner faz uma colocação para o JK, deputado Ulisses, e o JK fala assim, algo que eu nunca vou impor aos parlamentares é constrangimento, porque quem vota por constrangimento vai poder se arrepender depois. O que nós estamos vivendo aqui nessa tarde, e aí eu quero ser solidário aos colegas deputados da base, é uma votação por constrangimento. um governador que coloca em constrangimento a sua base por sua inabilidade política. Pela manhã, esse governador, deputado João Vita, ele tem um diálogo, deputado Caporezzo, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente não sabe qual diálogo foi travado ali, mas era simplesmente esperar e dizer ao presidente da Assembleia, temos a esperança, temos a fé expectante de que teremos um parecer favorável e, consequentemente, vamos adiar esse processo de votação para que tenhamos uma solução melhor que a solução que vem do Propag, discutido, inclusive, exaustivamente com o nosso presidente e com os líderes dessa casa que algumas vezes estiveram em Brasília e até com o nosso bloco de oposição. O constrangimento é tamanho que, se fôssemos votar o projeto de lei complementar, a base não teria votos suficientes para aprovação. Inclusive, deputado Luiz, arrisco dizer que, numa votação de PLC, pelo que está acontecendo aqui nessa tarde, muitos deputados reveriam o seu voto, sabedores que são de que essa votação de adesão ao regime de recuperação fiscal, impõe uma camisa de força, uma subserviência, coloca minas de joelho diante do governo federal, rompe o pacto federativo, compromete as relações com os prefeitos, com a sua base, com os seus vereadores, mas, principalmente, sufoca aqueles que são prestadores do serviço público que atende os mais pobres e os mais necessitados do Estado. temos aqui, nessa tarde, a reprodução daquilo que JK negava, não votação pelo constrangimento. É por isso que eu encaminho mais uma vez que essa emenda que nós vamos votar, nós votemos sim, para que nós tenhamos uma redução de danos, pelo menos, nesse projeto de lei, já que o PLC não vai ser votado nessa tarde, porque o constrangimento imperou nesse parlamento dessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, professor Clayton. Para encaminhar contra a emenda, deputado João Magalhães. Voto não a emenda, senhor presidente. Vamos dar início, nesse momento, portanto, à votação da emenda número 10 com parecer pela rejeição destacada. Em votação. Nova emenda do deputado Sargento Rodrigues em votação agora. O texto dela afirma que o plano de recuperação fiscal conterá ressalvas para assegurar a revisão geral anual sempre na mesma dada e sem distinção de índice nos termos da Constituição Federal. Ela foi encaminhada pelo deputado professor Clayton e o encaminhamento do líder de governo é pela votação não. Presidência vai proceder segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, novamente, uma emenda prevendo que o Estado assegure essa revisão geral anual para os servidores e que isso esteja previsto no plano de recuperação fiscal que, voltando a dizer, o plano hoje não prevê essas revisões anuais. Apenas duas revisões de três pontos percentuais cada uma. O Estado dizendo que pode mexer nisso, pode aumentar essas revisões se a situação do Caixa permitir. votaram sim 20 senhoras e senhores deputados, votaram não 34 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 10. E, nesse momento, votando por último a emenda número 26 com parecer pela rejeição destacada e para encaminhar deputado Sargento Rodrigues. Presidente, peço a atenção dos nossos servidores, porque é muito importante que vocês saibam que vocês saibam o teor da emenda que está sendo votado, até para vocês depois poder cobrar. Presidente, nós fizemos aqui uma linha de emendas no sentido sempre preocupado com os servidores públicos, civis e militares para poder assegurar minimamente que todos tivessem essa garantia. a emenda 26, presidente, ela é mais abrangente no sentido de assegurar a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República para todos os poderes e órgãos, para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e para a Defensoria, que hoje também é um órgão autônomo da administração pública. Portanto, a emenda número 26, eu não vou lê-la toda porque ela é bem abrangente, ela cita tudo isso, mas em síntese, ela diz o seguinte, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 7º desse artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observando iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índice. Esse dispositivo está, elecópia fiel do inciso do artigo 37 da Constituição da República. É mais um apelo. Então, se os senhores deputados e deputadas prestarem atenção na minha fala, eu também estou assegurando aos membros de poderes e órgãos independentes. Então, está todo mundo aqui nas mesmas circunstâncias, agentes políticos e servidores públicos, todos estão aqui encampados. Então, é uma emenda global que ela abrange o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. É uma emenda também que assegura essa revisão geral anual. Então, peço aos senhores e senhoras que lembrem-se desta data, porque depois que a camisa de força for colocada aqui no Estado de Nenas Gerais, e nós estaremos aqui para lembrar os senhores e as senhoras os 33 deputados que insistem em votar com o governo, deputados e deputadas. Lembrando, presidente, que muitos colegas deputados aqui não tiveram a oportunidade de ler na íntegra o inciso primeiro, artigo oitavo, que, inclusive, que, inclusive, não sendo feita a ressalva, atingirá, viu, presidente, atingirá inclusive as chamadas verbas indenizatórias de suas excelências. Então, para depois não dizer que eu não avisei, vossas excelências, tenham cuidado para depois não reclamar. Depois não adianta bater na presidência, presidência, reajuste aqui a verba indenizatória, não poderá ser feito também verba indenizatória. Por quê? Está no inciso primeiro do artigo oitavo da lei complementar o 5.9 de 2017, lei essa que disciplina o regime, e que os senhores e as senhoras aprovaram aqui o substitutivo do substitutivo principal ao projeto de lei 202. Então, é sim a emenda. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, a presidência pergunta ao líder de governo se quer encaminhar contra a emenda. Sim, presidente, voto não à emenda. Portanto, vamos dar início à votação da última emenda destacada neste projeto, que é a emenda número 26, comparecer pela rejeição. Em votação. Conforme o deputado sargento Rodrigues explicou, agora, esta emenda dele pretende assegurar a revisão geral anual para todos os servidores públicos e membros de poderes e órgãos. Segundo ele, é uma emenda abrangente que abarca os poderes executivo, legislativo, judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado. Encaminhou pela votação sim e o líder de governo novamente encaminhou pela votação não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Das cinco emendas que estão sendo votadas em destaque, quatro delas, portanto, tiveram aí o escopo, objetivo de garantir a revisão anual dos servidores, não só do Executivo, mas, nesse caso, dessa última emenda de todos os poderes do Estado. Todas essas emendas destacadas de autoria do deputado Sargento Rodrigues e vemos aí o finalzinho dessa votação, dessa última emenda destacada nesta noite aqui na Assembleia. votaram sim 22 senhoras e senhores deputados, votaram não 33 senhoras e senhores deputados, não o voto em branco, portanto, está rejeitada a emenda número 26. Votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 38 de 2023 do governador do Estado que dispõe sobre limitação do crescimento anual de despesas primárias do Estado no artigo segundo para primeiro 5 da lei complementar federal 15919 de maio de 2017. Pela ordem, deputado João. Senhor presidente, é visível a falta de coro em plenário, solicito o encerramento de plano. Recomposição, presidente, recomposição. É, 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 a presidência vai solicitar deputado Arantes que façam a rápida chamada das deputadas e deputadas. Tadeu Martins Veite presente, Veninha presente, Duarte Bechir presente, Betinho, não, Betinho Pinto Coelho, Tônio Carlos Arantes, Abencar da Silveira, João Vitor Xavier, Adriano Alvarendra, Amanda Teixeira Dias, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Armin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, presente, Bela Gonçalves, presente, está lá, Betão presente, Bina Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Sérgio Cidrocel, Charves Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Cheiva, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Jorge Avi, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, presente, Emismar Prado, presente, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, João Magalhães, presente, presente, Leandro Genaro, Veleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, presente, Lucas Lasmar, presente, Ludi Falcão, Luizinho, Macaé Ivaristo, presente, Luizinho, presente, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marvi Ribeiro, Marquinho Emos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, presente, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tiago Cota, Tito Torres, Luizos Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Laviola, Deputado Aran, segunda chamada, por favor. Betinho Pinto Coelho, Abencar Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriano Alvarenga, Amanda Teixeira, Ana Paula Siqueira, Arvem Santiago, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, como ele está presente, Carbos Henrique, Cássio Soares, Servinho Citrocel, Carme Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, Delegada Cheiva, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Jorge Ave, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, João Júnior, Leandro Genaro, Leonidio Bolsas, Ludi Falcão, Maria Clara Marra, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Wendel Mesquita, Deputado Rafael Martins, Deputado Roberto Andrade, Deputado do Sargento Rodrigo, Presidente, né? Deputado Tiago Costa, Tiago Cota, Tito Torres, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. 5 senhores parlamentares aqui presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, não há quórum para iniciarmos a votação do projeto de lei complementar. Portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, que o horário do dia é a ser publicada, e para a reunião extraordinária de amanhã, às 18, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Obrigado a todos mais uma vez. Agora são 6 horas e 54 minutos.